Esse filme, a morte de um poeta, foi o Cartola, ele é filmado em dezembro de 80, em um dia, que é o dia do enterro dele, no cemitério do Caju. Embora nascido no Rio de Janeiro, a Luísa Raulino é um fotógrafo paulista da GEMA. Estudou cinema na USP e trabalhou em diversos filmes engajados. Carandiru, casa do diabo velho. A gente fez toda a ida e toda a volta, quase dois quilômetros, um negócio enorme. Porque teve idas e vindas, e esse plano durou uma hora e meia. Estava indo no médico. Você fazer comercial ou não fazer, eu não tenho nada contra. Tenho grandes amigos que fazem comercial a vida inteira, mas você ficar com um pé aqui e outro lá não existe. Outro tá ou não tá. Bom, esse foi um momento que eu achei muito forte do convívio, da realização com as imagens. Essa parte que a gente mora na selva mesmo, foi algo como um mês de pouco. Na década de 60, Silvio Tendley foi um cineclubista militante. Chegou a presidente da Federação Brasileira de Cineclubes do Rio de Janeiro. A minha praia, a minha viagem era o cinema político, era usar o cinema como veículo da revolução. Todo dia, alguém me contando alguma história de um filme, que viu meu filme numa sala de aula, que viu meu filme num cineclube, num debate, numa laje. Quer dizer, esses filmes, eles têm uma circulação que não é uma circulação de mercado. Eles não passam, graças a Deus, meus filmes são quantificados nas salas de cinema, mas eles são qualificados nas projeções que tem na periferia. E é isso que me interessa. Na internet, eu tenho Jango, JK, Glauber, Milton Santos. Eu, antes de ser artista, sou cidadão. Ser cidadão engajado é participar da transformação da sociedade. Sérgio Bianchi é um dos diretores mais instigantes do cinema brasileiro. Seus filmes são verdadeiras bofetadas no gosto público. Estudou cinema na USP e sempre abordou questões polêmicas da nossa sociedade. Então, eu li muito, mas eu li muito coisas assim, pelo hábito de ler. Então, eu nunca tinha... Aqui, quando cheguei em São Paulo, foi uma descoberta de tudo, ao mesmo tempo. E aí, uma brincadeira de voltar, uma fotografia já branco e preto antiga e tal. Era experimentação e isso era apoiado sem burocracia por essa geração da ECA. Era sem burocracia. Entendeu? Era prazer. Era a ideologia do prazer. É porque cinema é o método de trabalho, de produção, de acordo com a situação que você cria. Ou você cria, ou a situação que a realidade cria, entendeu? Vladimir Carvalho é essencialmente um documentarista. Seus filmes têm como tema central o homem nordestino. Seu mais significativo trabalho é País e São Saruê, censurado pela ditadura durante quase toda a década de 70. Ser nordestino nesse país é quase arcar com um compromisso, mesmo que você não queira. Nós temos restrições no espaço do mercado exibidor. Nós não estamos na televisão, mas também na televisão não está, de certa forma, o filme brasileiro. Quero até morrer do que viver assim. No fundo, eu fiz o filme com um certo... A palavra é forte, mas com um certo lixo. Porque eu não tinha condições. Existe uma superprodução. A minha era uma subprodução. A minha era uma subprodução. A minha era uma subprodução.